Olá, você que acompanha a EBC pelas redes sociais. Eu sou a Carla Maia, repórter da TV Brasil e vou contar o que estamos preparando para o dia de hoje. A Câmara dos Deputados retoma a votação dos destaques apresentados à proposta de reforma da Previdência. A sessão que começou na tarde de quinta-feira só foi encerrada na madrugada de hoje. A expectativa é que todos os destaques sejam votados antes do fim de semana. E a Associação Médica Brasileira apresentou denúncias sobre realização irregular de consultas à distância. E você vai saber os riscos que o paciente corre neste tipo de atendimento. Durante toda a nossa programação, você confere flashes com informações e anúncios do governo federal. Continue acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios da EBC e também pelas nossas redes sociais. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí